Olha para este deserto que você está vivendo, presta atenção O Senhor te diz assim, Ele está ficando para trás Você ainda não percebeu, mas muito em breve você perceberá Você vai perceber que um tempo novo está começando a surgir E olha aqui para mim Talvez você diga assim, missionária, como está surgindo um tempo novo Se eu não estou vendo nada acontecer, pelo contrário Eu vejo que tudo está piorando, tudo está se intensificando E o Senhor te diz assim, o teu cenário atual não vai determinar O que eu vou manifestar em tua vida O teu cenário atual não vai determinar que o tempo novo se aproxime Porque já está pronto Você não está percebendo, mas o deserto está ficando para trás Coisas que você nem imaginava, os teus olhos vão contemplar O impossível acontecerá diante dos teus olhos Então, mesmo que você não perceba Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que os teus olhos não estejam conseguindo contemplar O teu deserto está ficando para trás, assim diz o Senhor Porque no mundo espiritual já existe um tempo novo pronto para se manifestar aí neste lugar Então descansa o teu coração e espera Porque diante dos teus olhos um tempo novo chegará É resposta de Deus para a tua vida neste dia Acontecerá e não vai demorar Deus te abençoe